Minha é aqui que vem hoje a gente vai jogar Battle of Wingsps A gente vai jogar com barcos famosos, vamos fazer uma competição, quem é o melhor barco? Olha, esse ou esse Esse aqui é o primeiro navio do jogo, porém o principal Quando a gente joga, quando a gente abaixa O Beto Lafayne, que a gente vem com esse Esse E esse Agora, vamos competir Não, vamos mudar Vamos competir esse Contra esse, tá? Primeiro vamos usar isso Vamos lá Nossa, falta um pouquinho pra subir de nível Pra manter esse Rolou outro vídeo Pra no Rook 2, se não me engano Vai, eu quero subir Será que é com esse ou com esse? Eu quero ir com o Rank 3, depois com o 14 Calma aí, eu tô no 3, eu acho que tô no 12 Vai, vai, vai Vai, 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 vai Carrega, carrega, carrega Carrega Isso Vamos Eu gosto desses boxes bem rapidos Olha minhas balinhas, minhas balinhas super negais, fortes, a arma desse barco é isso aqui, os mísseis, ele até já não tem nada, ó, eu acho que é a partir de 4, tem 21, mas próximo, atrás eu não tenho, ó, olha como eu só tirotei, beba, vou mirar naquele, ó, ó, botei, iiiiih, deu ruim, deu meio carinha, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, hum, com um desse aqui, com 18 balas, esse aqui dá para tirar da roxinha, iiiih, po po po, Uou, que legal, vei dano, agora que chegou Por que tem cama? Ah não, porque o meu problema tá no nosso Agora eu tô no nosso, e ela foi dando gel, e o povo foi dando Eita, tô no meu redor, mas também não O cara tá usando o mesmo barco, coincidência, as várias vezes que eu derrotei essas pessoas Mas foi com meus barcos fortes, não foi os fetos, derrotei essas pessoas Essa bala demora muito pra chegar Uma bala dá nove cintos, ainda é mil, se quer tudo Pra ter um barco que dá três, não sou nenhuma bala E aí 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 Eu vou fazer um futebol Nossa, vocês viram aqui? Só cinco mil ajudando Esse aqui Eu já teria dado os doze mil Porque esse aqui agora se me deram Se não me deram dois mil Doze mil Em cada bala dá três mil Se não me deram É isso mesmo, é muito pouco De cem Doze mil e novecentos por aí Não sei, eu não tenho certeza Certeza se é algo ou não Então bora começar Vamos o mapa Ixi, não tem bala amarela Tem que comprar pra ele Vai 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 Vamos, vamos, vamos. O número dele eu acho não está no máximo não. Opa! Não sei. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 andando, andando. Aí, galerinha, o próximo vídeo eu acho que é hoje ou amanhã? Eu vou usar o barco que tinha um convidado especial. Esse é o homem. Essa mulher não é igual a outra uma vez. Assim, olha, uma dica. Ver se alguém é inscrito. Então, acho que dois escritos estão, não sei lá. Vamos, vamos. Ah, não, tem três. Então, deixa eu ver. Quem nem vê meus vídeos. Vai, acerta, acertou. E... Ah, acertou. Ela vendeu uma. É dois mil e quatrocentos. Acho que estava mais. Galer... Galerinha. Vai, acerta, 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 acerta. Isso... Vai, vai, vai. Vai, vai. Isso. Acertei. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Não, não. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai. Eu adorei, que droga Se eu soubesse que ele tá com ele, eu teria tirado Vai, acho que eu vou morrer Deixa eu ver onde eu posso tirar Mãe, o que é isso que eu vou me acender? Não, tá Mãe Eu posso ir, né? Não, assim ficou o tempo todo na tela Acho que eu vou ter que mexer nas configurações Tomara que não aconteça e eu me renda sem querer Caraca, o que é isso? Eita, me rendi sem querer Não pode ser É, mas galerinha Eu acho que esse foi o melhor Mas comenta aí nos comentários Se não for inscrito Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações E deixa o like Que eu vou trazer mais hoje ou amanhã E tchau, galerinha Fui Tchau, galerinha Tchau, galerinha Fui